O que é a intervenção cirúrgica? 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 O que é o meu colega, é professor, é investigador, preocupa-se muito com estas questões da materialidade e como é que o humano e o mundo se relacionam com estas questões. Portanto, creio que temos aqui um painel bastante interessante. Eu sou o professor João Mateus, estou aqui há muitos anos, há 30 anos, tenho-me preocupado bem em incorporar, digamos, incorporar, não integrar as tecnologias, as novas tecnologias no processo de design, ligadamente no processo de edifico cerâmica, etc. E, de alguma forma, fui um visionário nessa altura. Eu não posso agradecer ao Zé Luís, que está ali, que me obrigou a estas coisas. No projeto que desenvolvemos há, não vou dizer também quando. E, provavelmente, quero acabar aqui a minha carreira, não a integrar, mas a incorporar a tecnologia nas peças. Eu já estou a ver com a nanotecnologia, sei lá, paredes, ladrilhos, como o Frato falou, que aquecem retornamente ou arrefecem, soalhos no chão, da mesma forma, os copos que arrefecem, consoante a vida que lá pusermos, chávenas, portanto, que arrefecem, nunca arrefecem os pratos, etc. Portanto, estão a ver uma quantidade de coisas que alguém já disse há muito tempo, a utopia de hoje é a realidade da manhã e, de facto, já estamos próximos deste tipo de questões. Pronto, vou convidar agora, vou começar com a Manel, para a Alda descansar um bocadinho, para falar um pouco sobre o tema desta última mesa, que é, ao fim e ao cabo, falar um pouco sobre o projeto, mas creio que já foi tudo dito, mas as perspetivas, pronto, é isso, as perspetivas, também vou dar cinco minutos, mas não vou cronometrar, creio que os três já estão mais ou menos preparados para aquilo que vão dizer ou não, e falar sobre as questões da empregabilidade e aquilo também que nos preocupa, e com a automação e tudo isso que vem aí no último relatório do emprego, as artes continuam e estas áreas continuam ainda sem grandes problemas, mas queria convidá-los a falar e a respeitar um pouco sobre isso. Está bom? Não sei se funciona este, mas pronto, já tenho este. Ok, não sei se me ouvem. Primeiro, a maior parte das pessoas já me conhece, acho eu, mas de qualquer maneira, o Sencal é uma entidade conhecida também por todos, mas aberta à cidade e à população, portanto, convidava-vos já a todos para lá passarem e perceberem que as condições que nós temos são realmente muito interessantes e que podem ser complementares aqui desta escola. Penso eu que posso dizer isto. Portanto, em termos de oficinas, temos oficinas bastante boas e eu penso que a colaboração entre a EZAD e o Sencal é um desafio do futuro, aquilo que tem sido até aqui, tem sido muito bom e, portanto, eu espero que continue dentro dessa forma. dizer que o Sencal nesta área já tem algumas experiências, começámos já há alguns anos a fazer algumas ações de formação, estou-me a lembrar de uma, por exemplo, que nós chamámos de ecopeça e que tinha a ver com a reintrodução de vários resíduos, não só da cerâmica, mas de outro tipo, papel, tijolo moído, por aí fora, e que eram desenvolvidas por designers alguns produtos, aproveitando também algumas peças que estavam a ser produzidas no Sencal nessa altura. Portanto, foi uma primeira abordagem, talvez já há alguns 15 anos, não tenho exatamente a certeza, mas a partir daí nós percebemos que fazia sentido continuar e temos tido, depois disso, alguns projetos também internacionais onde a EZAD também já esteve envolvida, por exemplo, o INEDIC, onde se fizeram alguns manuals de formação e se desenvolveram também produtos um pouco parecidos com aquilo que está aqui também nestas duas experiências que nós desenvolvemos lá para este projeto. E dizer também que, por exemplo, em maio vai haver uma ação de formação de economia circular, ao qual também são todos convidados para se inscreverem, de 21 horas, é uma coisa muito pequena, mas que pode ser também o início de mais qualquer coisa. E, portanto, como podem ver, a preocupação do Sencal também tem a ver com estas questões. Em relação ao projeto, propriamente dito que nós e a colaboração que tivemos, foi pena não termos conseguido acabar, mas está aí para andar. E eu penso que pode também ser o início de mais alguns desenvolvimentos de outros projetos. O que é que eu posso dizer em relação a estas questões? E agora, se calhar, de uma forma um bocadinho mais pessoal. Acho que já foi tudo dito. Para já, o facto de eu ter ficado admirada, de termos 300 e tal produtos, não é? 320 produtos em que havia 30 e tal estratégias de sustentabilidade, pelo aquilo que eu percebi. A questão aqui é que estas estratégias de sustentabilidade, como disse também a Alda, é que não são com o objetivo da sustentabilidade. É uma questão económica, não é? E, portanto, as nossas empresas têm aqui um desafio muito importante, que é perceber qual é a importância destas coisas. Tudo relacionado com aquilo que a professora João também estava a falar, da questão do desenvolvimento da tecnologia também. E há, eu penso que há, no futuro, a propriedade e as escolas e estas entidades têm um papel muito importante nesta ligação às empresas. Isto é uma coisa que se diz sempre, não é? As escolas e as empresas e as empresas e as escolas. Mas eu acho que nós não nos podemos esquecer disso. Porque as empresas normalmente não ligam muito. A gente chega lá e eu vejo, eu sei, tenho essa experiência de muitos anos do Sencal. A gente chega lá e vai sempre com aquele ar um bocadinho. Vimos aqui um bocadinho, não é? Eu sei que há aqui algumas empresas, mas eu acho que percebem. Estamos sempre com aquele ar de que vimos aqui pedir um favor, que é, já agora se não se importam, olham para o nosso projeto, olham para o nosso trabalho. E as empresas têm que valorizar isso. E têm que perceber que as pessoas que estão a sair destas escolas são pessoas com valor e que têm este, o facto de serem jovens e de terem esta criatividade por trás, é importante. E eu acho que isto é também mais um desafio deste projeto e de outros futuros que eventualmente poderão vir a acontecer. Depois, uma questão pessoal, ainda mais pessoal do que aquela que estávamos a falar, que é o facto de nós... Há muitos anos que andamos a falar disto. Há muitos anos que se fala de eco-design e que se fala de produto sustentável e que os designers são muito importantes para o ciclo de vida dos produtos e por aí fora. Mas as empresas precisam de ganhar dinheiro. E, portanto, eu acho que cada um de nós continua a ter um papel muito importante no nosso dia a dia. E aí, um bocadinho de acordo com aquilo que o Dr. Zé Luiz estava a dizer, que é, quando a gente faz as coisas, tem que fazer com prazer e com alegria. E eu acho que é tudo na vida é isso, não é? É prazer, é alegria e é... 30 segundos. Ah, 30 segundos. Boa. É isso que é importante, no fundo, porque é o planeta Terra que está cá e é aquilo que nós precisamos de utilizar e de preservar. E, portanto, essa alegria no trabalho e no dia a dia também passa pelo reduzir o consumismo, não é? Reduzir o impacto que fazemos no planeta. E não queria deixar também de referir, e agora, por acaso, olhei ali para duas pessoas que estão ali, que são ateliês, que estão nos silos. Temos falado nas indústrias, mas... E também já falámos um bocadinho na parte da manhã dos ateliês e dos ceramistas mais pequenos da cidade e, portanto, esses também têm alguma responsabilidade quando produzirem. Também têm que produzir pensando no impacto que vão depois ter no nosso planeta. Pronto, muito obrigada. Era só isso. Bom, e sobre estas questões, uma das coisas que já volto a salientar é que, dentro de uma empresa, este tipo de produtos sustentáveis, quem está a gerir uma empresa, ele quer ganhar dinheiro com as coisas. E eu tive essa experiência na Sepal, com aqueles meus produtos da EcoDesign, e sei quais foram as dificuldades que eu tive dentro, e estava eu dentro da empresa, e as resistências que eu tive lá dentro. E a realidade é que nós fazemos um produto, não é só ter o produto em si. Tem que existir os processos para a produção desse produto e tem que existir uma equipa comercial para trabalhar esse produto depois lá fora, porque senão o produto não vinga. Foi o que é que aconteceu. Tinha ideias engraçadas, tinha o conceito, estava ali a 100% o conceito, só que não era interesse da Sepal, produziu. Só dava-lhes problemas de produção. Então, para que é que eles o iriam fazer? A verdade é essa. Portanto, nós, desde anos, também temos que perceber como é que, devagarinho, passo a passo, como é que nós também conseguimos ir fazendo a diferença, porque realmente são os jovens é que vão fazer o mercado do futuro. Isso é incontornável. São os jovens é que obrigam a mudança. Portanto, são vocês. Vocês vão mudar as coisas porque vocês obrigam que as empresas mudem. Por exemplo, todo o conceito agora de tableware, por exemplo, que é uma coisa que estamos a trabalhar este ano, muito focados, a pensar como é que eu uso atualmente o tableware. Porque hoje as pessoas já não querem o prato, os pratinhos, querem bolo, querem coisas que vão para o sofá, comerem no sofá e agora fazem comidas de fusão e vão buscar coisas dos vegetarianos, junto com os vegans, em que precisam mais de taças, precisam de um uso mais casual. Então, nós, também na Vista Alegre, estamos a repensar o que é atualmente o tableware, o que é aquela coisa formal, já poucas pessoas querem isso. Temos que nos adotar. E que são vocês jovens é que nos obrigam a isso, obrigam a que as empresas também mudem. Portanto, isso é uma das coisas a querer dizer. Que os produtos, mas eu tenho que perceber dentro da empresa como é que nós conseguimos introduzir esse produto e que faça sentido, e que faça sentido para o mercado que eles trabalham. Eu queria ver um instituto, estava perdendo porque eu queria falar, há outra situação que foi aqui falada, que eu sinto que vocês forem ver, tivemos um período de crise, um período de crise gravíssima, na indústria cerâmica, em várias indústrias, e foi exatamente nesse período de crise, tivemos duas empresas em Portugal que cresceram, por ali por cima, que foi quem? Vista Olegre e Bordal Pinheiro. Como é que neste período de crise temos o caso destas duas empresas que cresceram tanto? Sabe porquê? Uma das razões que foi componente manual foi o saber fazer. Foi nós não irmos concorrer com o que toda a gente fazia, foi fazer coisas de diferenciação. Portanto, este, voltarmos às nossas origens, a fazer bem feito, ir buscar os artesões, isso é uma estratégia. Mais do que a indústria é que os equipamentos mais, que são também necessários, não estou a dizer que não sejam necessários esses equipamentos, mas o saber fazer a mão humana, isso é que nos deu a diferenciação e que nos fez com que quando todos estávamos a desistir, estávamos nós a subir. Pronto, eu acho que não tenho mais nada a prevenir. Ok, muito obrigado. Bom, há muita coisa e os meus alunos sabem que 5 minutos para mim é muito pouco tempo, portanto, vou usar o tempo e, enfim, eu acho o projeto interessantíssimo, nomeadamente, e também participei nele, portanto, sou um juízo que nasce de dentro do próprio projeto, mas há aqui, nesta apresentação, alguns dados que vale a pena nós pensarmos enquanto escola, também, do ponto de vista pedagógico, e para os nossos alunos pensar. Uma das questões tem a ver com, eu tomei algumas notas, mas isto é um bocadinho confuso, tem a ver com a eficácia externa, não é? Que é pensarmos os produtos para que mercados, mas também se os objetivos são mais museológicos, ou se, pelo contrário, estão mais ligados a projetos de formação, ou seja, exatamente, esses contextos específicos e tentar pensar concretamente finalidades distintas para essas questões. Isso parece-me mesmo muito importante, no sentido da construção do próprio problema de projeto, ou seja, traduzindo isto em termos pedagógicos, é uma questão muito importante. Depois foi-me sublinhada a questão da eficiência interna, não é? Dos processos produtivos, dos sistemas de distribuição, etc. Como é que isso, novamente, pode ser traduzido no problema de projeto que é atacado? Depois há uma outra questão que foi muito interessante que o Farad e a Alda focaram, que é pensar também na inteligência do próprio produto, não é? Nós somos uma escola que se centra muito na atividade projetual e os valores da autoria são muito sublinhados e bem, mas há essa questão que é a inteligibilidade do produto, ou seja, as decisões e as opções que se tomam em relação ao próprio processo e as questões tão simples como o uso, na aula hoje de manhã estava a falar da questão de os copos também fazem saborear melhor ou pior o vinho. Essa questão é essencial, temos noção precisamente das consequências em questões tão simples como a experiência de saborear, estar associada ao copo que se usa. E, portanto, esse tipo de inteligência do produto é essencial desenvolver. Depois, por fim, queria só sublinhar isso. É muito importante que se surjam projetos no interior das escolas porque a nossa relação, obviamente, com esses diferentes mercados tem que ser alimentada dos dois lados, ou seja, com as empresas, mas também com outras formas de formação, com aquilo que são os projetos de desenvolvimento de produto que os alunos têm. E, portanto, no fundo, é criar espaço para essas diferentes estratégias e pensar o que é que pode ser a sustentabilidade nesses diferentes contextos. E acho que este projeto é muito, muito rico desse ponto de vista. E algumas das coisas que foram aqui ditas, se calhar, merecem ser repensadas em formatos de entrevista, etc., para coligir mais informação daquela que está aqui, que nos permita repensar, tanto internamente como, ou seja, internamente do ponto de vista da formação, mas também na relação com o exterior, o que é que pode ser aqui criado a partir, precisamente, deste projeto, que acho muito, muito louvável e agradeço ao professor Frato, nomeadamente, a todo o incentivo e ter-me permitido participar aqui. Não sei se tenho mais tempo, se tenho mais tempo, continuo a falar. Não tenho mais tempo, mas eu ia... Temos três minutos, creio que duas questões da... Se alguém quiser colocar alguma questão, ante a este painel, temos três minutos, antes do encerramento pelo Sr. Vice-Presidente. Ninguém? Está tudo esclarecido. Muito grande, seria um problema de falar sobre o projeto do futuro, ou de ideias do futuro, a questão do futuro... A questão do futuro... Ah, eu... pronto. O meu envolvimento no projeto, apesar de estar dentro do projeto, foi mais de backstage, dar apoio aos alunos, na criação de protótipos, etc. Relativamente ao futuro, eu creio que deste projeto podem sair muitos projetos de investigação. Portanto, o nosso laboratório, o Laboratório de Investigação em Design e Artes, garantidamente que vai pegar nas diferentes pretendes que este projeto abriu, tanto na área da sustentabilidade, tanto na área do património, tanto na área das novas tecnologias aplicadas à cerâmica, e garantidamente vão saindo aqui mais projetos. Como o professor Fernando Poeiras disse, há aqui questões que devem ser repensadas em termos pedagógicos, porque garantidamente vão ter que ser incluídas ou em novas unidades disciplinares, ou repensar algumas unidades disciplinares. Não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre esta questão. Não, a questão, eu não sei exatamente... Não há uma garantia de como é que o projeto vai avançar, ou se há uma reedição. Há garantia de que há consequências no nosso trabalho, naquilo que está a ser pensado a partir daqui, das questões da sustentabilidade. Já agora, a questão da economia, obviamente, é ponderada nos projetos. É ponderada, mas é associada, precisamente, a outros critérios também. E eu acho que o desafio, hoje, mais do que nunca, é pensar a complexidade. Ou seja, pensar essas variáveis, que têm que estar presentes nos projetos, mas com, precisamente, da economia, a questões ambientais, obviamente, porque também não há economia, se precisa muito o planeta explodir, entretanto. Há questões sociais, obviamente, e há questões também culturais associadas aqui. Portanto, no fundo, pensar o design hoje, e aquilo que é a sustentabilidade, é entrelaçar no projeto, não é? E nas condições, pelo menos, estas quatro variáveis. E há trabalho, de facto, aí a ser feito. Eu daria a palavra ao Sr. Vice-Presidente para o encerramento deste seminário. Obrigado, João. Boa tarde a todos. Não sei se ainda está a contar o tempo. Há coisas que eu tento aprender com o Sr. Diretor da ESAB, CR, nomeadamente esta política das intervenções curtas. Tentarei cumprir a regra aqui da escola. Começar por cumprimentar a Sra. Vereadora, Anela, todos os autárquicos aqui presentes. Obviamente, o Sr. Diretor, subdiretores, os colegas, professores, investigadores, bolseiros, técnicos e administrativos. Permito uma palavra especial para o colega Zé Frado e para o professor João Serra, enquanto coordenadores das duas linhas de investigação deste projeto. É um grande gosto ver aqui tantos estudantes e também membros da nossa comunidade civil. É uma grande honra para mim, enquanto Vice-Presidente para a área de investigação, na ausência do nosso Presidente, que está em missão no estrangeiro, fechar este seminário final da apresentação do projeto CP2S. Não sei se vou conseguir cumprir totalmente a regra do Diretor, porque, de facto, estava a olhar um pouco para tudo o que foi o nosso trabalho ao longo deste tempo, nomeadamente para o website e para aquilo que era o programa, e há, de facto, muitas razões para estar contente, por estar aqui, e era isso que eu gostava, basicamente, de partilhar convosco. A primeira é o âmbito em que este projeto foi proposto. Numa candidatura de projetos especificamente desenhados para a modernização dos institutos politécnicos, tivemos internamente 51 candidatos, dos quais foram selecionados 10, o máximo que o politécnico lhe iria poder candidatar. Este foi um deles. Eram projetos que tinham na sua gênese a necessidade de colaboração com o exterior e a vontade de mudar as instituições de ensino superior politécnicas. Acho que este projeto conseguiu isso, foi em muito boa hora escolhido e também porque foi o primeiro projeto que foi proposto para ser liderado pela nova unidade de investigação LIDA e foi o primeiro projeto que o LIDA teve aceito para financiamento, e isso será sempre um marco. Em segundo lugar, pelas parcerias que estavam inerentes à própria candidatura, mas que nós conseguimos consolidar com a execução deste projeto. Parcerias externas com o politécnico Tomar, com o município das Caldas da Reina e com o Sencal, parcerias sempre, mas novas parcerias internas que também são muito importantes para nós. Com o dos unidades de investigação, com o CAR e com o CITUR, que fiquei contente por ter sido referidas aqui, como fiquei contente por ouvir falar de designers a trabalhar com engenheiros e com gestores, e não estou a falar de engenheiros que têm doutoramento e design só. Também é uma coisa importante. A terceira questão que é importante, obviamente, são os resultados. Foram aqui demonstrados, não vou estar a amassar-vos mais com isso, mas duas linhas importantes, uma que visa o desenvolvimento, a investigação em design de produtos que tenham sustentabilidade no seu processo, que tenham impacto na competitividade e também na sustentabilidade económica das nossas empresas. Isso é obviamente importante. E depois o estudo de a compilação de informação que estava um pouco dispersa sobre este setor, nas suas vertentes histórica, económica, social, tecnológica, que vão permitir criar um registro histórico, um conjunto de informações que, se está já previsto, serão partilhadas com o público em geral. E estas duas linhas fazem tanto mais sentido quando já ouvimos aqui o compromisso de elas serem integradas na própria formação dos nossos estudantes, o que é obviamente fundamental. E depois, algo que, mais do que toda a tabela que já foi apresentada do output também, o impacto que isto vai ter na nossa formação, que é fundamental para nós. Este projeto teve três bolseiras envolvidas, gostaria também de as cumprimentar, a Liliana Gouveia, a Adriana César e a Elia Gomes. Infelizmente, não fui capaz de chegar a tempo de ver a apresentação. É também muito bom ver que a nossa formação prepara estes bolseiros para o nível deles próprios estarem preparados para vir aqui defender o seu trabalho. Mas depois também aquilo que foi envolvimento dos nossos estudantes. Obviamente, os estudantes do curso de Design de Cerâmica em Vidro, mas também o curso de Programação e Produção Cultural, aqui da Exato CR, e também os estudantes do curso de Retauro Cerâmico do Politécnico de Tomar. Isto é basicamente a garantia que os resultados dos projetos ultrapassam ainda mais aquela tabela e, através destes estudantes, esta preocupação com a sustentabilidade vai chegar à empresa. São vocês que vão levar esta preocupação para dentro das empresas e, através dela, com a formação que adquiriram aqui, vão conseguir também mudar esta parte do nosso mundo e deixar que os empresários se preocupem apenas e só com aqueles cêntimos que eles poupam no final do processo em cada uma das peças. E isso faz-nos, enquanto instituição de clínico de ensino superior, cumprir em pleno o nosso papel. Finalmente, duas palavras. Obviamente, a primeira, uma palavra de reconhecimento institucional a todos os colegas, todos os parceiros envolvidos no projeto, todos os estudantes que estiveram envolvidos em muitas das atividades aqui de disseminação e também o quanto todas estas atividades e aquela tabela que ele mostraram permitem também projetar o nome na nossa instituição. Permitam-me aqui uma palavra especial para o professor João Serra, também para o colega José Frado, enquanto líder, a pessoa que deu a cara perante todos os serviços, porque sabemos que hoje é um momento todo bom, é um momento em que nós vemos todos os resultados, mas sabemos que esta questão da coordenação de projeto é 90% transpiração e 10% stress puro, assim misturado com um tempero de desespero, resolvido com alguma resiliência, sei que esteve tudo isso envolvido na coordenação deste projeto, sei também que é isso que nos permite estar aqui a acolher estes frutos e que certamente continuaremos a acolhê-los por muitos e longos anos. E finalmente, uma palavra para a própria unidade de investigação que o acolheu aqui na ESA de CR, o LIDA, que eu espero que hoje seja um momento também em que este projeto se transforme na semente e outra coisa que me deixou muito satisfeito, ainda bem consegui chegar a tempo de o ouvir, é que já há planos para que este projeto se transforme em muitos outros e que isso através desta unidade de investigação que tem esta visão de internamente fazer os pontos com as outras áreas do próprio Instituto, mantenhamos os nossos parceiros aqui nas Calas da Rainha, no território e consigamos procurar outros e levar aquilo que foi o exemplo deste projeto para muitas situações futuras. Em nome do Politécnico Liria, obrigado a todos e até breve. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto